E aí galera, também quer falar com vocês, eu sou o Leandro, canal Capitão Play. E aí galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, estou aqui galera, com o TecCrafting Dead, sim galera. E galera, aquele outro servidor que eu estava jogando galera, eu morri e tal, né. Eu tinha acabado de nascer lá e ia começar a gravar. E aí entrou um player lá e me algemou e tal. E aí quando eu algemo eu não tenho como fazer nada, né cara. Aí fodeu comigo e aí ele me matou, né. Não deu nem tempo, eu ia gravar, não deu tempo. Bom galera, então eu estou começando aqui nesse servidor, que nesse servidor galera. Eu estou cheio da grana, que eu atlanta. Deixa eu dar uma olhada aqui ó, só para vocês verem o money. Galera, eu estou com 65 mil, que eu gastei muito em bobagem, fui trollado aqui. Esses itens aqui que eu estou galera, a maioria eu peguei tudo. Obei, tá ligado? Porque os caras ficam comprando, olha lá. Cai ali ó. Esse cara compra bala, ó, fica caindo. Eu não vou pegar, porque não tem a menor. Então galera, e aí a maioria dos itens aqui, pouca coisa eu comprei. Olha o tanto de coisa que eu estou. Tem essa outra roupinha aqui, que combina mais com a que eu tenho. Mas vai ficar com ela. Eu roubei uma bolsa cheia de arma. Só que aí eu preferi trocar com os players, com bandagem e tal. Estava tão na sustentação que eu trocava arma por bandagem e tal, né. Bom galera, estou com um lado da barra respawn aqui. Vamos ver se pode aqui ou tem que ir lá no meio. Aí galera, caralho, três corpos aí. Eu não acho que não vai ter nada. Tudo no mesmo, cara. Ô, pô. Galera, na hora que eu fui gravar. Esse daqui galera, é para reiniciar o server. Para... Iniciar ele, né. Tirar um pouquinho do peso que está nele. Vamos ver se já está entrando já. Demora pouco tempo galera. Acho que agora já vai, já vamos ver. Unidos aqui. Aí eu acho que agora já vai galera. Vamos lá né cara. Agora se a gente morrer, a gente não precisa ficar com aquela preocupação lá. Vou começar do zero, já mais. Agora estou com 65 mil. Sempre compro uma coisinha ou outra. Para ele me ajudar, né. Estou com várias árvores aqui galera. Essa daqui é a melhor que tem, ó. Hit que eu. Hit que eu. Bom, vamos lá galera. Vamos procurar alguma construção aqui. Comida eu não peguei muito galera. Então acho melhor a gente não correr. Porra aí eu sabia que eu estava fazendo alguma cagada. Porque eu estou sem bebida galera. Vai caralho. Vai, já matei já um. Tá, aqui eu tenho nada galera. Matou um zumbizinho aqui só para começar. Um pouquinho de lag, mas não tem problema não. Já estou tomando dano de água. Vou ter que tomar essa água aqui cara. Devia ter tomado lá no spawn né. Tá, vai já tomei. Vamos ver quanto a gente tinha. 24%. Esse zumbi vai ficar vindo atrás de mim. Então vamos matar ele. Procurar uma construçãozinha aqui. Porra. Então eu vou para um caminho e aponta o outro. Pô, não vou ficar matando cada zumbi que eu peguei não senão. Caralho cara. As hordas que tem aqui. Vou dar um piquezinho aqui. Poxa, achei que era Marley. Galera, você pode ver que a renderização está bem ruim. Eu coloquei assim bem baixo. Vai dar um pouquinho mais de dificuldade também né. Porque meu PC não é um dos melhores. Então tem que deixar assim cara. Olha como é hard esse cerne. Olha o tanto zumbi que tinha ali atrás. Não vou atacar nenhum. Se eu começar a atacar um, olha o tanto que eu vou ter que atacar. Vambora né. Só procurar uma construçãozinha aqui. Agora a gente tem que desfistar eles. Mas vamos ver o que é aqui primeiro. Olha, é uma casinha. Vamos trazer eles para cá e aí dar o pique. Eu não sei se eu peguei muita comida. Isso daí é um problema também. Quero ver se aqui é um margo né. Opa, é um margo. Pegar a mão. Opa. Tomar aqui bastante água. Caralho mano. Tem alguém atirando em mim não é possível. Tá bem colegre esse servidor aqui galera. Comer a maçã. E a pera. Tá. Agora vamos voltar para lá. Vamos ver se tem player né. Olha, tem um zumbizinho. Vou por aqui desfistar ele. Vamos dar o pique aqui né. Cara, tomai que eu tenho mais comida. Eu acho que eu não tenho mais. Devei ter comprado mais né. Vamos dar uma exploradinha aqui. Vamos ver. O que que tem nesse lugar. Eu acho que tem um zumbizinho aqui ó. Ah, porra. Nossa galera, bastante loot hein. Ó, acho que tá vindo o zumbi atrás de mim. Air cutters, ó. Tem um zumbizinho ali. Opo, outro air cutters. Caralho. Caramba, dois hits só. Aí um outro cantil. Suporte 22 eu já tenho. Apesar da munição dela, não precisa. Dust pipe não precisa. Só daqui eu também não. Tô precisando de caralho. Tanto zumbi. Pra por aqui. De forma eles vão entrando, eles vão apanhando. Caralho, já fiquei infectado já. Mais um zumbizinho aqui. Tá bugado. Bata ele logo. Olha o meu. Cara, eu não vou pegar suas comidas fechadas não. Senão. Aí ó. Vou pegar as comidas fechadas. Vou pegar isso. Vamos voltar aqui galera. Porque parece que tem umas portinhas aqui. Portinhas não. Ah tá, isso daqui é o... É o nada. Agora, será que eu pego esse Dust pipe? Será que eu tenho bastante arma? Deixa eu ver. Eu só tenho essas duas aqui galera. Eu tenho aquela no inventário. Foda que eu... Já lotei. Então eu preciso de uma mochila. Peguei muitos itens lá no spawn galera. Mesmo estando cheio da grana. Eu preferi pegar dos outros lá. Que caia no chão e tal. Os caras jogavam arma também. E aí ficava fácil. O que é isso daqui? Procurar mais construções por aqui. Aí meu zumbizinho. Morreu. Ele sempre acerta um hit né cara. Isso daí que é foda. Quando eu tenho arma na mão. A gente vê player. A gente mete bola. Três armas diferentes galera. Ah porra. Não tem esse porter aqui não. Ah mas... Tem três armas. Quatro armas aqui né. Diferente. Preciso pegar mais uma não. Foda aqui nesse server aqui galera. É bem difícil de encontrar construções né. E eu não sei nenhuma coordenada boa aqui nesse server. Tô infectado né galera. Depois tô tomando um danozinho de vez em quando. Vamos ver se a gente acha cura pra isso. As construções cara. E o caminho aqui. Continuar reto né. Se tiver mais uma curva dessa daí eu... Eu faço. Aí galera ó. Se a gente não continuasse reto. Poxa não me disse que é só uma casinha né. Hum. Tá a porta fechada galera. Tomar cuidado. Pode ter player aqui. Vamos bem devagarzinho pra cá. Pode ter player. É não. Mas. Tem player agora de pouquinho. Porque não tem nenhum loot. Opa que é isso? Ah tá. Capacite. Mais um corpo aqui. Opa galera. Já achou mais construção ali. Se eu não me engano é o hospital. Tá aí. Dropo um. Ah pote. Tinha dropado maçã. Até matar esse player aqui. Caralho. Acerta porra. O doido que tá bem lagado. Eita porra. Aí galera. Consegui matar. Ou foi os zumbis. Vamos ver se ele tinha algum item. Eu acho que não. Porque tava me batendo com nada. Sem nada. Vambora daqui. Cai que eu fiz barulho. Vai vir um monte de zumbi. Aí galera. Tem uns zumbizinhos bugados aí. Já tão vindo pra cima. Ô merda. Olha que eu ia fechar a porta. Morre, 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 morre. Não viu? Fecha, fecha. Preciso de mochila. Ah, o reggae não precisa. Tô até com armadura. Então o reggae não precisa. Deixa eu tomar o dano de zumbi. Foi um dano meio forte. Ali tinha uma escada. Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Tem um andar de cima, né? Katana já tá indo embora já, né, galera? Nastei pra caramba, né? Opa, tem escada aqui. Vamos descer. E aí, cara. Você quer vir? Então vem, né? Aí, galera. Drogou duas maçãzinhas. Agora dá pra gente correr. Que foda, galera. Tem muita munição aqui, cara. Jogar essa merda fora. Opa, tinha mais um. Será que dá pra jogar sherry cutters, galera? Que eu não vou usar, não. Filha da puta, não. Caralho. Eu achei que o cara tava desarmado. E aí, galera. Isso daí foi a primeira morte nesse servidor aqui. Mas só pra começar. Mas, galera. Eu não me ajeitava pro próximo episódio. Só pra vocês ver como que tá o nível, né? Da ostentação. Agora vamos se arrumar certo aqui. Comprar só umas arminhas. Só no básico, né? Outro eu não comprei quase nada também, galera. Comprei pouca coisa. Porque eu comecei com 75, mas gastei dinheiro à toa. Ah, essa daqui tá com munição? Tá. Tá, então eu vou comprar uma M4. Só pra... Vamos ver. Pô, não é dessa. Tá, galera. Eu prefiro comprar uma... Essa daqui que é a melhor de todas. Merda, esqueci. Caralho. Tô dormindo. Aí, boa, boa, boa. Arroba, filho da mãe. Então, galera. Eu vou me arrumar aqui no próximo vídeo. Eu mostro pra vocês como eu vou votar e tal. E aí, eu volto, galera. Falou. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica em gostei. Se for no favorito. Compra em seus sociais. Compra em seus amigos. Dá um like aí no vídeo, galera. E não esqueça de estar morando do meu primo. Valeu. Falou. E até mais.